Oi Belinha, tudo bom? Escuta, bora pra praia? Hoje tá um salzão bonito da pela, dá pra nós ir pra praia, pegar um bronzo, nós comer alguma coisa. Ah, Sibirina, eu queria muito, mas tô sem biquíni. Oxe, Belinha, o problema é esse, eu compro o biquíni pra você, meu amor, não se preocupe com isso não, eu compro o biquíni. Ah, nesse caso eu vou sim. Tá, e quanto que é esse biquíni aí? Custa 500 reais. 500 reais no biquíni, tacar, moleque, isso é biquíni de ouro, é? Que biquíni caro da moleque é esse, minha amiga? Não, pelo amor de Deus. Ah, Sibirina, eu vou comprar um biquíni bom, né? Manda logo o Pix, vai. Tá, 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 eu vou comprar esse biquíni, mas ó, escolha um biquíni grande, viu? Quero um biquíni grande, quero aqueles biquíni pequenininhos não, que você tem que esconder as coisas, o negócio é esconder. Não é pra tá mostrando pra todo mundo, quem tem que ver é só eu, não é o povo não. E por 500 reais, bota pano aí nesse biquíni, viu? Então tá bom, Sibirina, daqui a pouco a gente se encontra lá na praia, vai, cuida. Pronto, então tá tudo certo, vou fazer o Pix pra tu agora e eu vou mandar a localização pra gente se encontrar. Mas rapaz, eu vou caprichar nesse biquíni, velho. Não, aí ela tá querendo explorar, pelo amor de Deus, 500 reais de um biquíni, deve ser um biquíni de marca, de grife, né? Mas ainda bem que ela vai botar um biquíni bem grandão, bem fechado, escondendo as coisas todas, aí dá tudo certo. Deixa eu fazer logo aqui esse Pix pra ela, pronto. Assim foi 550 reais, eita que essa praia vai sair cara, viu? Mas vai valer a pena. Eita, eu vou me aproxegar por aqui, eita que areia quente da mulher, rapaz. Aí já foi rico assim, não dá certo não. Pronto, agora sim. Eita, mazão bonito. Espero que Belinha não demore muito não, porque ele não deve demorar pra escolher um biquíni não, né? Só comprou, pegou e trouxe. Espero que ela não demore muito não, porque eu já tô agoniado já aqui. Não, não, eu não tô acreditando no que meus olhos tão vendo, não. Como é que Belinha tem coragem de vir com aquilo ali, com um pedacinho de pano daquele tamanho ali? E aí, Sibirinho, tu gostou do meu biquíni? Oxe, Belinha, eu não acredito não. Como é que tu vem pra praia, assim, desse jeito, com esse pedacinho de pano, com esse fiapo de pano aí? Tu pegou 500 reais pra comprar um biquíni desse tamanho aí? Ué, Sibirinho, todo mundo tem, e eu também tenho direito de me sentir bonita. Não, que você tem direito, tem, de me sentir bonita, tem. Mas precisava ser um biquíni desse tamanho? Olha o tamanho disso aí, tu tá escondendo o quê aí? Tu não tá escondendo nada, isso é um absurdo. Não, pode tirar esse biquíni aí, porque a mulher minha não vai ficar na praia com um biquíni desse tamanho não. Pausou aqui, tá todo mundo olhando aqui, tá pensando, está errado. Pode tirar esse biquíni aí. Ah, Sibirinho, que exagero, velho. Todo mundo aqui usa biquíni na praia. É praia, velho. Não, Belinha, não, mas não dá certo não. Tu pega 500 reais, meu, dizendo que vai comprar um biquíni, pensou que tu vai comprar uma coisa que cobre tudo, aí tu vem com um biquíni desse tamanho aí, um pedaço de pano aí. Não, não dá certo não, pode tirar. Ah, Sibirinho, para de ser ciumento, que exagero. Não, Belinha, não é ciúme não, que eu não sou esses cabos que tem ciúme das coisas não. Mas olha o tamanhozinho que tu vem aí, desse biquíni aí. Isso aí é tão pequenininho que se der um vento aí e soprar, sai tudo e tu vai ficar com uma aí toda desprotegida. Não, isso tá certo não. Ah, Sibirinho, aqui é um fio dental mesmo, tem que usar assim mesmo. Você queria que eu venha esse quê? De bata, de toalha, como é? Vai, fala aí. Fio dental, fio dental desse tamanho, precisa estar bem com o negócio bem focado lá no meio dos coisas. Chega a dividir as duas bandas, lá do A e lá do B, e tá passando um fio no meio. Tá tudo errado isso aí, homem. Ó, Sibirinho, você trata de se acostumar, porque esse biquíni aqui é o maior que eu tenho. E existem menores. Como é que é a história? Quer dizer que tu ainda tem biquíni menor do que esse aí? Pelo amor de Deus, tá certo não, Belinha, tá errado esse negócio aí, não? Ah, Sibirinho, me deixa, eu vou aproveitar o sol, maldito, maravilhoso, tô linda. Aí como é que a pessoa fica na situação dessa, né? Vem com a mulher, vem só com os pedaços de pano pra ficar, né? Ó, os cabos estão olhando aí pra minha mulher aqui, está errado, viu? Você fica com esse biquíni fininho aí, os homens ficam todos olhando. Mas às vezes não, como é que eu vou aproveitar e relaxar o mar desse jeito, não? Não, está errado, oxi. Não, pelo amor de Deus, como é que pode? Olha o tamanho disso aí, tá escondendo o quê ali, homem? Oxi. Bora, Sibirinho, tomar um banho, água já tocou, ó. É, quer saber tomar banho não, que eu tô chateado com você, você vem com esse biquíni aí, tudo pequenininho. E eu já disse pra você que os cabos estão tudo olhando aí, eu não gostei disso não, viu? Ó, Sibirinho, eu nem ligo isso. Ah, você não liga não? Pois eu ligo sim, ó, e eu vou botar moral nessa relação agora. Mulher minha não anda com biquininho assim não, escutou? Não, Sibirinho, escutei não. Pois eu vou falar de novo pra você ouvir, vou deixar bem claro, viu? Mulher minha não fica de biquinizinho assim não, não usa esse tipo de biquini não, tá ouvindo? Ainda a biquíni só que eu não é. Oxi, como assim não é? A gente tá namorando, a gente já tem um relacionamento físico assim, duradouro já, como assim? A gente acabou de terminar, Sibirinho. Tu tá terminando comigo? Pra você, para que você testa. Oxi, Belinha, tu tá terminando comigo mesmo, é isso que eu tô ouvindo? Vou sim. Eu sou multarela pro seu caminhão, rapaz. É isso mesmo? É sim. Então tá tudo acabado mesmo? Tá. Então tá, vou embora, viu? Vai, 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 acabou mesmo. Acabou. Tá pra nascer, viu? Macho com um animio. Nossa, Sibirinho, não vi que eu te achei. O que foi, Belinha? Eu fui assaltada, roubaram meu celular e zeraram minha conta. Poxa, Belinha, que pena, né? Foi assaltado, né? Poxa, eu tô com a pena de tu. Mas tu não vai me deixar sozinha aqui não, né, Sibirinho? Não, Belinha, não, claro que não. Tu acha que eu vou te deixar aqui desamparada, abandonada, desse jeito assim? Não, eu não sou esse tipo de homem não que você tá pensando, não. Ah, Sibirinho, eu sabia que tu não me deixou na mão, viu? Não, jamais eu vou deixar você na mão. A gente não discutiu, discutiu, mas coisa boa, assim, eu já relevei, já até esqueci as coisas que você falou lá na praia, né? Mas, assim, já que a gente vai se reatar, né? Todo nosso relacionamento e tudo, né? Vamos dar uma brincadinha aqui, que é pra, né? Que eu pensei aqui não, ó, ao ar livre, dentro da pepeca móvel. Eu acho que vai ser uma coisa bacana, tá? Rapaz, Sibirinho, tem certeza que esse vidro é fumê que ninguém vai ver? Oxe, Belinha, eu tenho, pode ficar tranquilo. O vidro é fumê pretão, não dá pra ninguém ver. E a rua aqui nem tá muito movimentada, não dá pra gente aproveitar e realizar esse empeito. Então, bora, Sibirinho, logo, bora, bora, bora. Se eu lejo um pessoal, um humor diferente, com uma água retada, que alegra muita gente. A galera já sabe que ela já tá no meio, o que eu tô falando, Sibirinho, o que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa donadinha. O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa donadinha. O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa donadinha. Eu também gostei, Sibirinho, mas vamos logo pra casa, bora? Todo mundo vai tomar um banho, véi. Ah, não? Nós vamos sim ir pra cá, tomar banho e tudo mais, mas, ó, Belinha, tá vendo aquela parada de ônibus que fica ali, ó? Sim, Sibirinho, o que é que tem a ver? Então, Belinha, ali, né, é a parada de ônibus, onde é que tu vai pegar o ônibus pra tu ir pra casa. Ah, Sibirinho, como é que é a história? Tu não me deixou em casa, não, é? Ó, Belinha, tu lembra que a gente tava lá na praia, tu ficou cheio de não sei o quê, aí falou que era muita areia pra mim, lembra? Lembro, Sibirinho, quando eu tô doida, não, vi, Sibirinho. Pois é, eu não quero sujar o meu carro de areia, não, então tu vai de ônibus, viu? Rapaz, sei não, Sibirinho, filho de uma égua. Sabe de nada, inocente! E acabou o nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Um forte abraço e até o próximo vídeo!